E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu até fiquei meio pequeno aqui no canto, do lado dessa tela maravilhosa. Bom, essa paisagem eu terminei ela essa semana e ela faz parte da academia da pintura. Inclusive os alunos da academia da pintura já estão tendo acesso ao passo a passo dessa tela. E hoje eu trouxe aqui para vocês um vídeo em time-lapse que mostra todo o processo de pintura do zero até a conclusão, num vídeo acelerado. Eu acho bem legal para a gente ver como a tela vai sendo construída. E como ela vai se transformando ao longo do processo da pintura. É um vídeo que não é um passo a passo, como eu já mencionei para vocês. É um vídeo onde eu vou mostrar esse processo. E para quem quer aprender a pintar essa tela aqui no passo a passo. Inclusive são muitas aulas, eu acho que são 20 ou mais aulas aí. Com mais ou menos uma hora cada uma, passo a passo completo. Conheça a academia da pintura. Vou explicar um pouco mais no final desse vídeo. E se você também já quiser conhecer, vou deixar no link aqui na descrição. Bom, agora eu deixo com vocês o time-lapse dessa tela aqui. Eu fiquei apaixonado em pintar ela. E aí Amém. 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 Bom pessoal. É isso aí. Agora como eu mencionei. Essa tela fica na academia da pintura. Que é um curso de pintura completíssimo. E eu vou deixar aqui uma explicação que eu gravei sobre a academia da pintura bem rápida. Tá bom. Só quem tiver dúvida ou interesse em conhecer. Assiste esse vídeo e depois acesse o primeiro link ou o segundo link aqui da descrição. Não tenho certeza. Mas vai estar o link lá para a academia da pintura. Para vocês verem como funciona esse projeto maravilhoso. Olá pessoal. Desculpa invadir o vídeo aqui de vocês no YouTube. Bom. Como alguns de vocês já sabem e outros ainda não conhecem. Eu tenho vários cursos de pintura. E todas as informações que eu passar aqui hoje estão valendo para o mês de maio de 2022. Tá bom. Então se você tiver vendo esse vídeo em outra época. Dá uma olhada aqui nos links. Qual curso que ainda está disponível e tudo mais. Mas por enquanto é isso aqui que está valendo. Pessoal. Eu vou fazer um resumo aqui para vocês da academia da pintura. Vamos lá. O que é a academia da pintura? É uma plataforma completa de ensino de arte. Onde você vai aprender do zero. Do absoluto zero. Como desenhar. A gente começa ali das coisas básicas do desenho até o mais avançado. Eu vou te ensinar a criar suas composições. Você vai aprender como criar uma composição dessa daqui. Do zero. Do absoluto zero. Você vai aprender como escolher corretamente o seu material. Você vai aprender como usar o valor tonal. Como usar as cores. Como misturar as cores. Como representar diversos tipos de luz. Profundidade e tudo mais. Com aulas teóricas e práticas. Com muitos passo a passo e desafios ali pelo caminho. Para você aplicar o que você está aprendendo. Além disso, você vai acompanhar o processo de criação de uma tela. Desde a imaginação ali. Quando você vai riscar as primeiras coisas ali no papel. Até a conclusão dessa tela. Você vai ter também acesso a diversas telas. Passo a passo. Telas exclusivas. Que não estão em nenhum outro curso de pintura. Telas muito elaboradas. Com aulas detalhadas da primeira pincelada até a última. Telas como essa daqui. Essa daqui. E outras telas também. Como essa daqui. E fora isso. Tem diversas outras telas que estão sendo gravadas. Você também tem acesso total aos meus cursos de pintura que eu já criei. Como o curso de pintura de paisagem. Que tem todas essas telas que você está vendo aí. O curso de pintura de marinhas. Que tem todas essas telas aí. E não é só as telas. Todos os dois cursos que eu mencionei aqui. Tem aulas de desenho. De criação de composição. De estudos de cores. E as telas no passo a passo. Você também tem acesso ao curso sua primeira pintura. Que te ensina a pintar a sua primeira tela do zero. É uma instrução muito boa para iniciantes. Você também tem acesso a pintura diária. Que é um projeto incrível. Onde todo mês tem tela nova passo a passo. E são diversas telas. Já temos muitas. Olha só para você ver alguns exemplos de algumas telas que a gente já tem lá. No passo a passo também. Da primeira pincelada até a última. Tudo isso está incluso dentro da Academia da Pintura. E a gente tem um diferencial muito grande nesse projeto. Que é o suporte. Pessoal. Essa informação aqui está valendo para o mês de maio de 2022. Dependente de quando você estiver assistindo esse vídeo. Você dá uma olhada no site. Como vai ser o suporte. Porque isso. O nosso suporte hoje. Ele é um suporte ao vivo. Semanal. Todos os alunos entram dentro da live. Somente os alunos. É fechada para os alunos. Mandam os trabalhos deles. Seja a criação. Seja a pintura do curso. E eu vou orientar da melhor forma possível. Dar todas as dicas. Vou realmente orientar o aluno. Para ele evoluir. O que ele vai mexer na pintura. O que está bom. O que precisa mudar. Eu vou realmente dar essa orientação completa. Nas lives semanais exclusivas com alunos. Por causa disso. Esse projeto não vai caber tantos alunos. Porque eu tenho um limite que eu consigo dar suporte. E no mês de maio. A gente estava com mais ou menos 100 vagas abertas. Pode ser que no momento que esse vídeo está no ar. A gente não tenha mais vagas. Pode ser que ainda tenha vagas. Ou pode ser que você esteja vendo esse vídeo no futuro. E o suporte seja um pouco diferente. Talvez com vídeos gravados. Talvez alguma outra forma de funcionamento. Para quem for entrar depois. Quem entrar entrando agora. Está pegando o suporte desse jeito. Que é maravilhoso. Tá bom. Você tem contato direto comigo. Onde eu te auxilio nas suas pinturas. Fora isso. A gente tem um grupo secreto de alunos. Onde todo mundo participa. Interage. Manda as pinturas. Troca ideia. Tira dúvidas. Pessoal. Ainda tem muito mais pela frente na academia da pintura. A gente só está vendo paisagem. Agora a gente está começando a gravar aulas de pintura de retrato. Aulas de pintura de animais. Então vem muita coisa pela frente. Quem entrou na academia da pintura. Não se arrependeu. Está aprendendo muito. Muitos alunos estão evoluindo. Então se você quer fazer parte. Acessa o primeiro link aqui da descrição. Vê se a turma ainda está disponível. Vê se as vagas ainda estão abertas. Vê como está a situação. Porque como eu falei. Esse vídeo aqui vai ficar no YouTube por muitos anos. Então pode ser que não esteja mais disponível dessa forma. Ou esteja disponível outros cursos. E para quem achar que a academia da pintura. Não é ainda a hora certa de fazer. Procura nos meus sites. Que eu tenho algumas outras opções de cursos disponíveis lá. Que talvez te atenda melhor. Mas a academia da pintura. É sem dúvidas o maior e mais completo. E engloba todos os cursos. Bom é isso daí. Agora eu vou deixar vocês com o final do vídeo. Pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse mês de maio vai sair um vídeo por dia. Tá bom. Então assim. Todo dia vai ter vídeo aqui no canal. Pode ficar de olho. E todo dia vai ter vídeo novo. É só durante o mês de maio. Eu não dou conta de manter isso o ano inteiro. Mas a gente está com essa meta aí para maio. Se você gostou desse vídeo. Deixa seu curtido aqui. Deixa seu comentário. Se inscreve nesse canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se você não quer perder o próximo vídeo. Ative o sininho para receber as notificações. Quando eu postar vídeo novo você vai ser avisado. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.